Só uma bola reconhecida mundialmente por sua qualidade passa por essa barreira. A pênalti passou, e passou também pelas novas especificações da FIFA. Mesmo assim, por algumas barreiras ela nem sempre passa. Pênalti, marca de profissional. Das oito da manhã às seis da tarde, a paixão do Brasil é o trabalho, mas depois disto, a paixão do Brasil é a Antártica. O senhor já escolheu? Já sim. Para ela, um multimídia com um Pentium de 100 MHz, com 8 MB de RAM. Para mim, fax modem e CD-ROM quadriflex, por favor. Oliveira. Ah, o cafezinho e depois o mouse. Real Visa. Suas despesas de hoje viram computadores amanhã. Conheça o clube de super vantagens Real Visa. Filmes oficiais da Copa do Mundo. Apoio Pênalti. A marca que mais entende de futsal. Real Visa. Cliente Real Visa. É sócio do clube de super vantagens. E CERVEJA ANTÁRTICA. Depois do trabalho, abra uma Antártica. Hoje em Contemburgo, na Suécia, na final dos 1500 metros do Mundial de Natação em Piscina Curta, a medalha de ouro ficou com o australiano Grant Hackett, a prata com o alemão Jörg Hoffman e o bronze com o britânico Grim Schmidt. O brasileiro Luiz Lima chegou em sexto lugar, com um tempo de 15 minutos e 32 centésimos. Novo recorde sul-americano da modalidade. Apoio Pênalti.